Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like aí, chegando mais um vídeo aí pra vocês, ó Cê é louco! Vem cá! Salpipa no alto Vai caralho! Vai, Gabriel! Cê é louco, desbancou o maluco Vai, Gabriel! Nossa, para, velho! Pra que fazer isso, caralho? Lotado de mil, parceiro! Lotado, esse tá lotado, hein? Vai pegar isso aí? É, eu passo nesse aí, passo nesse aí, passo nesse aí, caralho! Tchau! Cortou! Olha, que puxada de jacaré, mano! Arruma um lá, né, viado? Já sobe! Olha, o cara começou a... Foi! Foi! Já vai já, mano! Só por que eu volto a levar a chave ali, ó! Ha! Ah, demorando. Não tem linda aí, não? Tá neve pra caralho. Vai longe pra caralho. É a merceira do quê? É a merceira do que? É a merceira do merceirista. Tá na perna de novo. Já tá no barulho. Olha o parque de caralho só. Porquê, cadê ele? Quebrou a linha lá? Não desembaraça, pera? Olha o inferno que agora é. O Nagorock tá na hora lá pra baixo. É, pô. Esse cara já tá vindo, velho. Corre essa, Gabriel. É, não quero tudo cortado, velho. Meus anos, tem renta aqui. Isso é louco, raviola aí. Vai, p Will. Vai, vai! Vai, vai. Vai, vai. Ah, é um perciou. Ai, hein. É, sabe. Não sei. Não sei. É, tá. É, tá. Tá. É, tá. É, tá. O que é isso? E aí, pega esse preto aí que cortou o Gabriel. Nossa, o maluco enroscou na antena, mas não... Um, dois, aê, caralho! Aqui é cerol, molecada! É cerol, filho! Cê, olha o passado! Ei, tá lá! Vem soltar pipa aqui, tio, socorro! Ó, diz que é bichão esse aqui que você tá soltando! Diz que é bichão esse aí que você tá soltando! Olha que não vem pipa aí! Vem soltar pipa aqui, tio! Gente, você tá botando uma pitinha pequena, ó! Você tá indo aonde ou de novo? Você é doido, caralho! Isso é louco, velho! Vem, vem, vem! Vem, se eu tá pipa, vem! Tá pipa lá, ó! Vem! Jogar vai tomar também! Vem, tio, vem! Vem se eu tá pipa, vem! Tá na linha, tá na linha! Nossa, o maluco, ele abriu a lata, velho! Abriu a lata, filho! É que a bola dele pesou mais de cima! É, caralho! Se entrar ali, aqui tá fudido, é! Na criança, papo, é aqui, rapaz! É, meu, tu! Tá, amiguinho, filho, ó! É, meu, amiguinho! Volta aqui, volta o bagulho! Tá botando a refanhagem, tá ali mesmo? É! E aí, Tuzão! Vai tomar mesmo! E aí, Tuzão! E aí, Tuzão! e o que faz o lado né a nossa Gabriel que que você fez mano para virar no meio tapinha nem sente a linha do maluco, tá gravando, tá gravando pega o preto aí, ó tchau, Du tchau, Du tchau, do por favor, não tá no aqui, pá é, tá no sol você é louco, tio